Opa, aperta o espaço que vai mais rápido, aperta ai Ah, nem fudendo a miada Opa, aperta o espaço, arruinante Opa, aperta o espaço Minus 1 ping 100 ppm Los Sein Mate com uma shotgun, não tem chance O que é isso? Sim, sim, você ganhou! Comprar de um eis creme! Você é um pequeno caca! Tchau! Tchau! HEMLOCK BUSTER HEMLOCK BUSTER HEMLOCK BUSTER VK47 FLATLINE Mantenha não é assim WIGMAN A CIDADE 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 No Oh my god oh my god Oh my god Oh my god BK A CIDADE O que é que eu posso snipe ele de... Oh 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 Wait are we stuck in the screen too I'm crying chat Yeah, hello? Yeah, I'm just making sure the ban on Mendo went through. Yeah. Okay, good, good, good. Just keep him at the black screen. Yeah, he'll be back on Overwatch in another time. See you later, Jeff. Yeah, he fucking got it, dude! Fuck you, Jeff! Overwatch is dead, dude! Let's go! Oh, there you are. What's your name, Pink? You can't. What's your name? You can't do it. You can't do it. I don't like the problem. I don't like the problem. I don't like the problem. What? Uh... 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 Nothing. Uh... Uh... After I get world record, I can go like, Dude, fuck Dizzy! Who the fuck's Dizzy? Trash player! I'm the... What? You got the... What? What? Why are you... Why are you... Why are you... Why are you... Why are you going to the popcorn TV? Where are you going to the popcorn TV? He does? Look! Look at that! Look at that! What the... Is he up there? He's up there! Holy shit! He's in it! He's in it, dude! What the... He's inside of it! What do we do? Oh my god, what do you guys wanna do? I don't know. There's so many different possibilities. I don't even... I don't know if he can see us. Hello! Oh! He's gassing! What is he doing? What is he doing? What are you doing there, brother? Oh, he's still here! Oh, he's fighting! Oh! 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 Lul! Lul! There's so many people in the car. There's so many people in the car. Oh! 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 Oh, oh! Ah! Ah! What the fuck, dude? What the fuck, dude? What the fuck? What was that dude? Ah! Holy shit, he. Riz de boi Boi, não é o que você viu? Mas como você viu? Um, segundo, ele entrou Dois deram, depois deu a foda E a viva, como de loja Eu me engordi um ponto de zero Eu também Eu me enganço com o que é? Isso é interessante você? Os clipes realmente estão me assustando As pessoas realmente estão me assustando Vocês estão me assustando de uma certa emorfose ninguém não se lipa Spitfire abaixo Você está me assustando Você está escutando Ou você pode só pressar... Essa é a minha amiga me pôr que vou fazer agora! Ou... Eu não tenho. V global... Ou você pode continuar... Ou você pode continuar... Ou você pode continuar levando-te em volta... Ou você pode continuar levando-te em volta. Você pode-te... Você pode ter que... e que você pode me arrumar... Aqui está o nome disso, está bem vinho! Tchau, tchau. eu nunca tinha ido aqui não, eu nunca tinha ido aqui não, o turbo com o atalho é ótimo ele tem um pouco ele tem um pouco ele tem um pouco você não tem um pouco ele tem um pouco ele tem um pouco ele tem um pouco Porque tu não é Eu vou dar uma espelha Eu vou dar uma espelha Eu vou dar uma espelha Dando a espelha Eu vou dar uma espelha Eu vou dar uma espelha Eu vou dar uma espelha Se você pode dar uma espelha Se você pode dar uma espelha Eu acho que não deve ter que Você deve, é desgustante e não-hygênico Não é não-hygênico Você sabia que naquele dia, as pessoas não se... Eu vou dar uma espelha Eu vou dar uma espelha Mas eu não sei Eu vou dar uma espelha Jane